E já está na linha com a gente ao vivo, direto de Brasília, a senadora Gleice Hoffman. Convidamos a senadora aqui para falar de vários temas, ter essa questão da intervenção lá no Rio de Janeiro, que é um fato do Rio, mas não deixa de chamar a atenção também do resto do Brasil, onde nós estamos vivenciando um momento de muita crise. Também convidamos a senadora Gleice para falar sobre a reforma da Previdência. O governo enterrou realmente a reforma da Previdência. É uma vitória dos parlamentares que se colocam de oposição, que são contra a reforma da Previdência. E um outro tema que está nos jornais, que está nos portais, que é essa questão do ex-presidente Lula, do embargo, do julgamento desse embargo, que agora Lula ou depois desse embargo pode ser preso. Alguns portais dizem que ele não consegue ser candidato, consegue ou não consegue. Então, por isso, nós convidamos aqui a senadora Gleice Hoffman. Primeiro, vou falar sobre essa questão do Rio de Janeiro. A senadora concorda com essa intervenção naquele estado, senadora? Eu votei contra essa intervenção, Berimbau, por achar que era uma ação não planejada, foi muito midiática e tirada da cartola. Porque é o seguinte, em outubro do ano passado, Berimbau, 23 governadores se reuniram no estado do Acre, em Rio Branco, junto com quatro ministros. Entre eles, o ministro da Defesa e o ministro da Justiça, foram responsáveis pela intervenção. E tiraram um grupo de ações para fazer uma intervenção na segurança pública e melhorar as condições. Entre elas, uma ação emergencial de fronteira, uma força tarefa. Porque você sabe que grande parte da sustentação do crime organizado e da violência se dá pela entrada de armamento pesado no Brasil. E as armas entram pelas nossas fronteiras. O Paraná, por exemplo, é um estado que tem fronteira extensa e populosa, tem muita entrada de arma. E isso abastece as facções do Rio, de São Paulo, do Nordeste, enfim. E gera toda a violência e a sustentação do tráfico de drogas. E hoje as nossas fronteiras estão abertas, estão ao léu, não tem ninguém cuidando. O Paraná, por exemplo, teve um aumento de 79% da entrada de armas pesadas pela fronteira. Não tem ninguém fazendo inspeção nos portes. A Polícia Federal e o Exército não estão nas fronteiras. Então vai fazer uma intervenção no Rio de Janeiro, e hoje tem uma fotografia mostrando que os militares estão fazendo inspeção nas mochilas das crianças na porta de escola. E não vai para a fronteira para atacar exatamente o que é a causa dessa violência toda, do tráfico. Então é uma loucura. E outra coisa, as Forças Armadas, elas não são preparadas para a segurança pública, elas são preparadas para a guerra. Na guerra o inimigo está no território definido. Na segurança pública, o inimigo, o bandido, está misturado com a população. Então, ao fazer uma intervenção militar aí, o risco é enorme para a população civil, que vai ficar à deriva da violência, de armamentos pesados, de troca de tiros, mais do que já está exposto. Então o que nós queríamos é que esse processo, esse projeto, que foi assinado pelos governadores em outubro, fosse colocado em prática. Porque o problema não é só o Rio de Janeiro. O Paraná tem problema de violência, o Nordeste tem problema de violência. Qual foi o critério para usar o Rio? Aliás, disseram que nesse carnaval, a violência no Rio até baixou. E teve mais no Nordeste, no Ceará, no Rio Grande do Norte. É isso que nós questionamos. Nós achamos que é uma operação midiática e que vai ter pouco resultado. Senadora, uma outra situação que a gente vem acompanhando aí em todo o Brasil, que, pelo menos aqui na região, havia uma preocupação grande, principalmente dos agricultores, das mulheres agricultoras, que é a reforma da Previdência. E a oposição foi bastante forte no sentido de impedir que isso ocorresse. Agora, há uma informação do governo que ela não vai acontecer, pelo menos por enquanto. Pode-se dizer que foi uma vitória, senadora? Podemos dizer, infelizmente, uma vitória que o governo deu um tiro para outro lado, querendo fazer essa intervenção da segurança. Como não ia ter base, votos para aprovar a reforma da Previdência, a pressão da sociedade estava muito grande, o governo, para não querer fazer feio, resolveu fazer essa intervenção militar no Rio e desviar o foco, a atenção, a pauta política do país. Mas, por enquanto, é fácil, viu, Berimbau? A reforma da Previdência está suspensa, até porque com uma intervenção militar não se pode mexer na Constituição, então não tem como o governo mexer. E, por enquanto, a gente não vai ter essa ação nefasta por parte do Congresso Nacional. Nós temos lutado muito contra, porque, como você disse, afeta a maioria da população. E, no caso, quem mais vai ser afetado seriam os agricultores, agricultoras e as mulheres. Senadora, acompanhando aqui os principais portais de notícias do Brasil, e a principal manchete que tem aqui é que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é do seu partido, partido que a senadora comanda no Brasil, entrou com os embargos de declaração para a condenação aqui no Tribunal Regional Federal, 4ª Região. E aí tem aqui, na verdade, alguns portais dizem que, depois disso, o ex-presidente pode ser preso, que ele será preso, algo nesse sentido. Alguns afirmam que ele não será candidato. Qual que é a posição do PT em relação a isso? Olha, a gente acompanha esse caso com muita apreensão e tristeza pela perseguição que estão fazendo ao presidente Lula. Lula é um dos maiores líderes políticos populares da nossa história. O governo dele é reconhecido como um dos melhores governos para a maioria do povo. E é um processo esse que estão fazendo contra ele, que não tem prova, sequer tem crime. Qual é a acusação? Que ele teve a promessa de ganhar um apartamento? Que ele teve a vontade de comprar um apartamento? Isso é ridículo. O apartamento não é dele. Ele nunca teve, nunca usufruiu. E está sendo processado por isso. É uma coisa absurda o que nós estamos vendo, Berimbaldi, nesse país. É assim, injustificável. Eu não espero muito do TRS-4. Já tiveram uma decisão que foi ruim. Aumentaram a pena para 12 anos e um mês. Para não deixar o presidente Lula se calize de um processo de prisão por conta de idade. Quando para outros casos eles deixaram isso acontecer, como é o caso do Serra. Artivaram o processo, porque o Serra tinha mais de 70 anos. O presidente Lula tem 72 e não deixaram arquivar, não deixaram ser beneficiário por conta da idade. Então acompanhamos com muita apreensão. Nós temos um HC, um habeas corpus, um Supremo. Eu espero que o Supremo vote esse habeas corpus antes da decisão do TRS, do nosso recurso. E não permita essa violência com o presidente Lula. É dizer, um homem que não cometeu um crime, ser preso nesse país. É muita injustiça. E isso tudo, Berimbaldi, é porque eles não querem que o Lula dispute a eleição. Eles não têm candidato, a direita no país não tem candidato, não tem quem colocar. E sabem que se o Lula disputar a eleição, o Lula vai ser eleito. A memória do povo é muito forte sobre o que significou o governo dele. Então é muito triste ver isso acontecer hoje no Brasil. Senador, aqui no Paraná existe um comentário de que o PT teria um plano B se o ex-presidente Lula não pudesse ser o candidato. Que poderia, inclusive, ser o atual senador, seu colega aí no Congresso, que é o senador Requião. Tudo isso é boato ou tem algo de verídico? É boato, não existe plano B. O Lula é o nosso candidato. Vamos registrá-lo no dia 16. Ele vai estar na urna, com foto na urna. Nós vamos fazer campanha e mostrar para a população a importância que tem fazer a discussão no ambiente democrático. Não existe plano B, Berimbaldi. O Requião é um grande companheiro, está sempre junto conosco na luta. Obviamente que é um nome que tem respaldo nacional, mas isso não está colocado nessa estratégia. O presidente Lula é o nosso candidato. Só para finalizar aqui, a senadora tomou a decisão mesmo que vai à Câmara Federal, né? Isso, Berimbaldi. Tomei essa decisão. Nós vamos reforçar a nossa chapa de candidatos a deputados federais. É importante e também precisamos dar uma base para o presidente Lula, tanto na campanha como depois no governo. E quero com isso continuar ajudando o Paraná. Você sabe, Berimbaldi, que nós estamos agora fechando as nossas emendas para 2018, né? E tem várias emendas aí que nós vamos destinar para o Vale do Ivaí, como sempre fizemos. Eu estava fazendo um levantamento aqui, Berimbaldi. Nos últimos três anos, foram mais de 2 milhões e 800 mil reais que nós destinamos através do gabinete para o Vale do Ivaí. Beneficiando aí cidades como Apucarana, Lidianópolis, Marumbi, Borrazópolis. Borrazópolis teve muitos investimentos, inclusive, do governo federal. Godói Moreira, Cambira, Bom Sucesso, Califórnia, Jardim Alegre. Sim, todos os municípios que, de certa forma, receberam aí recursos do governo federal e também emendas do nosso gabinete como forma de ajudar o desenvolvimento local e ajudar os municípios. E eu quero continuar a fazer esse trabalho pelo Paraná e pelos nossos municípios. Senadora, mais alguma observação que seja importante aqui para a região ou na escala nacional? Fica à disposição. Não, quero agradecer essa oportunidade, Berimbaldi. Relembrar que com o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós tivemos grandes investimentos aí no Vale do Ivaí. Só para você ter ideia, nos últimos quatro anos dos nossos governos, que pegou um pedaço do governo do Lula e também metade do governo da Dilma, foram mais de 30 milhões de repartes do governo federal só para o município de Borrazópolis. Plano Safra da Agricultura Familiar foram 10 milhões, 25 mil reais por média para agricultores em 400 contratos, na saúde, a farmácia popular, a parte da educação, Minha Casa Minha Vida. E esses programas que foram para Borrazópolis foram praticamente para todos os municípios do Vale do Ivaí. É por isso, Berimbaldi, que quando as pessoas estão perguntadas sobre quem elas querem para a presidente, vem o nome do presidente Lula, porque é essa a memória das coisas que foram realizadas em benefício do povo que surge na mente das pessoas. Obrigado. Obrigado.